Bom dia, Fernando. Como é que vai? A necessidade da limpeza aqui da Beira Rio continua, né? Continua, Fernando. Nós temos que limpar a área para poder executar a obra, né? Tem a determinação do prefeito para entregar a área limpa, entendeu? Conforme o combinado, entendeu? O que tem no contrato, tá entendendo? Então nós estamos pegados aqui para eles conseguirem limpar isso aí o mais rápido possível para dar andamento na obra. Esse material vai ser jogado fora? Todo o material está sendo retirado e botado no depósito que tem lá em cima da serra. Entendeu? É a primeira etapa aqui, é a construção da Praça de Eventos. Tá bom? Aqui é o jornalista Cobra Choca, a voz do povo. Estou aqui na Beira Rio, aqui nas proximidades da ponte, onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí, através da Secretaria de Infraestrutura, está fazendo a limpeza aqui da área da Beira Rio, onde vai ser construída a Praça de Eventos. a tão esperada e sonhada Beira Rio. Estamos ali com a Tatuzona ali, tirando as árvores para que possa ser cheia de areias isso aqui, compactada com a Pissarra, para entregar para a construtora ir com então, fazer a obra. E aí está, a Tatuzona, fazendo a limpeza aqui, para encher isso aqui de areia e depois, colocar a Pissarra por cima e compactar. Esse é o Governo Wagner Coelho, o trabalho continua aqui em Uruçuí e Piauí. vai ser uma excelente área de eventos para a Uruçuí, que tanto esperou por esse momento. Aproximar aqui da Tatuzona. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a Tatu Zona Conseguiu deitar aquele lado Olha a torre da igreja de São Sebastião ali Mostrar a Tatu Zona aqui de outro ângulo A Tatu Zona 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 A Tatu Zona